O estádio do Ipatingão, no bairro Novo Cruzeiro, em Patinga, foi palco para um evento em que a proposta foi falar de futuro profissional, engajamento e a preparação de jovens estudantes para um mercado de trabalho competitivo. Na pauta dos organizadores, empreendedorismo. O gramado do estádio do Ipatingão deu lugar para um dos maiores eventos de educação empreendedora do país. São mais de 10 mil estudantes. Além de jovens da cidade, o Transformando o Futuro reuniu alunos de Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Organizada pelo SEBRAE, a ação busca estimular o empreendedorismo entre os estudantes. O SEBRAE tem uma política nacional de educação empreendedora e nós já estamos implementando essa estratégia no Vale do Aço há mais ou menos uns quatro anos. Ipatinga é pioneira no Vale do Aço a incluir o empreendedorismo como disciplina nas escolas municipais por meio de uma lei aprovada no ano passado. Então, a partir dessa lei, a disciplina de empreendedorismo foi regulamentada dentro da rede municipal. O ensino regular vem trabalhado de forma transversal e, no integral, ela é uma disciplina mesmo dentro da grade curricular. Então, os professores passaram por toda uma formação, passaram no ano de 2022 e ainda estão agora no ano de 2023 passando pela educação financeira. E ao passar por essa formação, eles aplicam na escola. Então, há uma aplicabilidade daquilo que é aprendido com o SEBRAE, através dos técnicos do SEBRAE, dentro da escola municipal. Já nas escolas da rede estadual, o ensino de empreendedorismo é aplicado aos alunos por meio de oficinas e projetos. É que desenvolve ali o trabalho independente do componente curricular. Como é que tem sido o retorno dos alunos com esse projeto? Tem sido muito positivo. A gente vê, por exemplo, o SEBRAE é um grande parceiro no desenvolvimento com as oficinas, com os projetos. Nós temos, por exemplo, uma Olimpíada Empreendedora que foi desenvolvida nas escolas e temos quatro escolas estaduais classificadas no âmbito estadual. Segundo organizadores, a escolha de Batinga para sediar esse evento se deu em virtude de trabalho sobre empreendedorismos que são desenvolvidos nas escolas do município. E que isso possa servir de exemplo para outras unidades de ensino da região. A programação do evento Transformando o Futuro contou com a participação de renomados influenciadores nacionais e regionais. Eles contaram sobre experiências e como alcançar o sucesso em seus negócios. Eu acredito que o segredo de sucesso é muito relativo. Porque para cada pessoa existe uma técnica, existe um dom. E no meu caso, e eu acredito que vai caber na maioria das pessoas, dos casos, é a persistência. É você não desistir daquilo que você acredita, principalmente quando é o seu sonho, quando você quer realizar. Quando você tem a vontade, a garra de sair da sua realidade e transformar onde você vive hoje. Tenha persistência. Vai ser difícil, vai aparecer intercorrências no caminho, mas vai, não desista. Se você trabalhar com a sua atitude a favor daquilo que você acredita, daquilo que é verdadeiro no seu coração. E pensar em fazer isso com o propósito de modificar alguma vida. Primeiramente a sua, óbvio, e consequentemente a vida das pessoas à sua volta. Eu não sugiro que ninguém vá trabalhar e fazer qualquer coisa na vida buscando sucesso. Porque isso é muito frustrante e muito vazio. Eu acredito que você deve buscar, através do seu trabalho, uma grande realização da sua vida e da vida das pessoas à sua volta. Se tiver sucesso, isso é uma consequência do trabalho muito bem feito. Para essa professora de Patinga, o evento serviu para abrir a mente de muitos jovens que um dia desejam abrir o próprio negócio e mudar o estilo de vida. O exemplo é uma coisa muito boa, né, quando você diz que você pensa em fazer alguma coisa. E nós tivemos aqui nesse evento vários exemplos de pessoas que sonharam desde novos em empreender, em crescer profissionalmente. E os nossos alunos estão tendo essa oportunidade de ver, de acompanhar essas histórias. E isso vai fazer com que eles também sonhem com um futuro melhor. É inspirador para quem está olhando, então eu fico bem feliz quando eu vejo aqui que tem a Boca Rosa, falando de como ela cresceu. E também como você, que eu tenho vontade de ser jornalista. Então é uma inspiração muito grande para mim. Obrigada. 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 Obrigado.